Fala pessoal, tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje eu estarei mostrando a vocês a como estar ativando o TalkBack no celular da Xiaomi de vocês eu vou estar testando no Poco X3 Pro e estarei mostrando passo a passo mas alguns devem estar se perguntando para que serve o TalkBack? Então, ele é uma função que a gente pode estar ativando para pessoas na qual tem alguma deficiência visual, que não conseguem estar usando o seu celular corretamente ou às vezes usa, mas tem uma de certa dificuldade então você pode estar ativando essa função. Então, vamos para o vídeo primeiramente, vamos vir no ícone de configurações vindo aqui, vamos estar descendo até configurações adicionais chegando aqui, vamos estar vindo até acessibilidade vindo aqui, vamos estar vindo em visual e aqui a primeira opção que vai estar aparecendo no TalkBack vamos estar vindo aqui ele vai estar dando um exemplo de como funciona e eu vou estar ativando a função nessa função, ele também ativa um sistema de voz que você pode estar usando eu não vou estar mostrando aqui no vídeo para não estar interferindo mas assim que você ativar, ele vai ativar o leitor que vai estar lendo todas as opções na qual o ícone estiver em cima por exemplo, vou estar permitindo aqui apareceu esse ícone verde no cano da minha tela e é ele que vai fazer todas as ações do vídeo eu posso estar arrastando aqui, ele só vai confirmar enquanto ele estiver em cima por exemplo, para me sair aqui, vou estar vendo o ícone de voltar vou clicar uma vez para estar em cima e duas para confirmar ele vai estar voltando de novo, duas para confirmar duas para confirmar e vou estar funcionando em novo ah, e caso esteja para mim, ele está arrastando a tela como vocês podem ver, ele não arrasta normal para estar arrastando a tela, você vai estar usando dois dedos e vai estar arrastando a tela um dedo você manuseia esse ícone dois você usa para arrastar a tela vou estar arrastando o ícone aqui está dando dois cliques na tela e pronto pessoal, o modo fica ativado sim e é um vídeo assim mais para que ajude essas pessoas com deficiências visuais ou que tem algum problema na visão que isso pode estar ajudando ela a facilitar o manuseio do celular e o vídeo foi esse pessoal espero que vocês tenham gostado e valeu!